Maria Luísa Albuquerque, em Berlim, a ouvir os elogios do colega alemão. E a ministra aproveita para apresentar uma vasta audiência às razões do sucesso. E há muita resílência também do português. Português, a sociedade endureceu esse processo com uma maravilhosa resílência, com social cohesão. E isso também é a principal explicação por que era possível fazer tanto em um tempo tão curto. Mas esta é apenas uma parte da receita. A outra foi... E por falar em cumprir as regras... O ministro alemão faz a meia-culpa do seu país, o primeiro a violar as regras. Os tempos realmente mudaram. Há dois anos atrás, quando Vítor Osgar Spar veio a esta fundação Bertelsmann, era o ministro português que queria estar na fotografia junto do seu colega alemão. Agora é um pouco diferente no contexto atual. São os alemães que querem e fazem questão de ter aqui responsáveis portugueses para mostrarem à sua opinião pública o bom exemplo. Pedro Escote, António Esteves Martins, RTP, Berlim.